Vou falar agora ao vivo com o produtor musical Jenner Mello, ele já tá aqui, ele tá aqui na TV, vai conversar hoje comigo sobre o Maurílio, sobre essas perdas que aconteceram. Jenner, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Assim, é um bom dia, mas infelizmente com uma perda irreparável, mais uma perda irreparável pro nosso mercado sertanejo, né? Com certeza. Tô vendo aí seu olhinho vermelho, emocionado, deve ter chorado bastante, eu imagino. Esse é o momento mesmo de chorar e da gente se despedir. A gente se despede, mas as recordações, as lembranças gostosas ficam dentro da gente. Como é que era a sua relação com o Maurílio, com a dupla? O que é que fica pra você? Eu conheci Luiz e Maurílio bem no início da carreira, assim que eles chegaram em Goiânia. Eles ainda não tinham produzido nada relevante, estavam ali somente uma dupla, mais uma dupla de sonhadores vindo do Maranhão, que é uma região que não tem tanta tradição na música sertaneja. Mas a gente já percebeu ali a vontade, o desejo deles, né? E o talento, claro, uma voz muito marcante da Luiz e o Maurílio fazendo ali a segunda voz. Então a gente entendeu que aquilo era uma dupla diferente, eles traziam algo novo. E foi questão de pouco tempo depois, realmente, eles acabaram se tornando uma realidade no mercado. Então eu conheci realmente eles ali bem no início, acompanhei essa trajetória até esse momento, Natália. E é uma amizade que fica, né? Porque às vezes a gente se conhece num determinado momento, se afasta, depois se reencontra. Mas é o que eu digo, amigo que é amiga, a gente pode passar um tempão junto, que depois quando se encontra é como se estivesse o tempo todo junto, né? Exato. E logo as coisas começaram a acontecer pra eles de uma maneira especial, eles começaram a produzir músicas. E até que chegou na S de Saudade, que realmente foi um marco na carreira de Luiz e Maurílio, que foi um grande sucesso. A música, durante algum tempo, ela foi a música mais executada do país, inclusive, né? Então, e eu também tenho uma relação muito forte com o Zeneto Cristiano, que eu também já produzi o Zeneto Cristiano. E essa música foi um marco na história, tanto da dupla, né? De Luiz e Maurílio, que quebrou um paradigma, assim, de uma dupla, de um casal cantando, né? De uma menina e um rapaz cantando. E também, mais uma vez, mostrando a força que Goiás tem na música sertaneja. Ô, Janice, você falou uma coisa interessante, que a gente citou aqui várias vezes. A voz da Luiz é inconfundível, né? Forte, potente. A do Maurílio é aquela voz mais tranquila, mais suave. Eu não sei explicar direitinho como é que funciona isso, não entendo de voz, gente. Mas uma casando muito bem com a outra, uma dependendo da outra, né? É incrível, porque toda voz, a dupla sertaneja, na maioria das vezes, a gente percebe que é isso. É uma combinação, é um casamento, né? Às vezes, a primeira voz é realmente muito marcante, muito forte, mas ela precisa de uma voz de apoio, uma voz de suporte, uma voz harmoniosa, que vai trazer essa combinação perfeita e que, para os nossos ouvidos, soa de maneira muito, muito, muito agradável, né? Com certeza. Você chegou a falar com a Luiz, depois de tudo isso, ou durante o tempo em que ele esteve internado? Vocês chegaram a conversar? A gente evitou, Natália, algum tipo de contato um pouco mais próximo, porque a gente sabe que é um momento especial, um momento difícil, né? Principalmente para a Luiz, aqui do lado de fora, sem... Eu imagino ela totalmente de mãos atadas, a não ser fazer orações, a não ser emanar energia positiva, e infelizmente, nesse momento, perdeu seu parceiro, seu companheiro, mas a gente acompanhou dessa maneira, preservando ela, até foi um pedido dela, ela fez esse pedido, né, de maneira pública, falou, olha, gente, me deixa aqui quietinha, me deixa no meu canto, eu estou aqui batalhando, claro, de acordo com a possibilidade dela, mas infelizmente, nós acabamos perdendo o Maurílio nessa guerra, nessa batalha, né? É, ô Jane, eu tenho para te dizer que eu sinto muito, porque eu sei que vocês vão criando um ritmo de tanta proximidade, porque é viagem junto, dorme junto, come junto, e é tudo ali junto o tempo todo, que vocês vão virando família, né? É verdade, porque muitas vezes, eu que acompanho a realidade de vários artistas, nós produtores, os compositores, nós que vivemos esse mercado da música, acaba que o artista, ele convive muito mais com a equipe do que com a própria família, eles chegam a fazer agenda de 20, 25 shows no mês, então acaba que eles convivem muito mais com a equipe, com os funcionários, os colaboradores da carreira, do que com a própria família, e essa família da estrada acaba se tornando uma segunda família, né? Pela convivência, pela cumplicidade, pelo companheirismo, por acreditar, porque eles estão todos fazendo parte ali daquele mesmo sonho. Então, quando é uma perda, é como se alguém da nossa família, a sensação que nós que vivemos e convivemos e abraçamos e acreditamos e investimos, colocamos o nosso talento na carreira de pessoas tão especiais, de artistas, a sensação é como que, literalmente, alguém da nossa família tivesse partido, Natália. É, a verdade é essa. A gente sente isso aqui também, a gente que trabalha com colegas tão próximos, todos os dias, eu falo que eu passo mais tempo aqui dentro do que, às vezes, dentro da minha casa com o marido, e a gente sabe que perder um colega de trabalho assim, um irmão, um parceiro, um amigo, realmente é muito difícil. Eu espero que você se recupere o quanto antes, que você tenha forças, esse é o momento mesmo da gente sentir falta, da gente chorar, de se despedir e que fiquem as boas lembranças, né? É isso que a gente tem que guardar dentro da gente. Obrigada, viu, Jenner, por ter vindo aqui. Muito obrigado, Natália. Eu estive há pouco tempo aqui, mas há pouquíssimo tempo nós estávamos nos despedindo da Marília, o Maurílio estava lá, estava lá com a gente, né? Eu estive no velório da Marília, eu estive aqui na Record, estive lá no velório, ele estava com a gente, e agora nós estamos nos despedindo dele. Mais uma vez, o que nos mostra como a nossa vida é breve, né, Natália? Como a nossa vida é breve e que, na verdade, o que fica é a história, é um marco que a gente deixa na vida das pessoas e no caso de Luiz Maurílio, especialmente, né, do Maurílio, o que ele deixa é uma história de superação, de sair de um lugar que não tinha praticamente nenhuma tradição na música sertaneja, e ele conquistou o espaço dele, com o talento dele, chegou e conquistou o Brasil inteiro com a sua voz, com o seu jeitinho mais tímido, mais caladinho, e ele deixa esse marco de superação, de que através do talento, através da força de vontade, através de acreditar, você pode, sim, conquistar o seu espaço e deixar um grande legado para o Brasil todo. Exatamente, importante é isso, né? O que a gente deixa quando a gente vai embora, porque todo mundo vai, e o que a gente deixa é o que fala a verdade. Obrigada, Jenner. Muito obrigado, Natália. Tchau, tchau, obrigada.